A Mauri, a nossa amiga Joia Bergamo, que vocês bem conhecem através do quadro que ela apresentava o nosso programa sobre, claro, do que ela mais entende e faz muito bem há mais de 25 anos, que é arquitetura. E hoje, por uma ocasião especial, porque ela está entrando nas redes sociais, Joia Bergamo, além de arquiteta, virou blogueira. Oi, Mauri, saudade de você. Então, uma novidade, né? Esse ano, realmente, quando abriu, me convidou para fazer Casacor, que eu pedi um tempo, esse ano eu pedi um ano sabático para mim, né? Para fazer dois sonhos, realizar dois sonhos. Um, montar o escritório Miami, que a gente conseguiu montar. Hoje, a gente tem um escritório, uma filial daqui lá. E o segundo sonho era blogue, né? E que está sendo um sucesso total. É rede social, é tudo hoje, né? É o presente e o futuro. Então, eu senti necessidade, realmente, de mostrar para as pessoas, na rapidez que é, tudo que a gente consegue fazer de bonito, de novidade, de belo, levar um pouco do nosso mundo, que é muito lindo, né? Então, eu resolvi, realmente, criar e passar para as pessoas um pouco da experiência de 25 anos aí, que a gente tem de carreira, né? Vamos falar o nome do blogue. O blogue... Qual é o nome do blogue? Joia Berna. Vamos começar, que eu vou mostrar tudinho. É agora e é para vocês. Olha, eu só tenho uma coisa a dizer. Ele gosta muito de você, está apegado. Amanhã, o Bruno Gagliasso grava às 9 da manhã, tem que pegar voo às 6. Eu não sei, olha, Giovanni Hubeck, você abre o olho. Eu não sei o que aconteceu nessa relação. Isso foi uma relação de casas novas, arquitetura ou algo a mais. Você abre o olho, viu? Não, eu acho que ele está apegado. Arquitetura. Além de gostar, ele sabe tudo, pesquisa, né? A casa de vocês vai ficar linda, 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 linda. Essa é a melhor casa do Rio de Janeiro, acabou para todas. Verdade. Ele é todo seu. A noite da Joia Berga. Vem cá, você mostrou a bunda para todo o Brasil. A bunda, mostrei o peito, mostrei o pi... mostrei tudo, estou brincando. O Peno mostrou. O que é isso? Você é na capa da revista TPM. Leandro, coloca algumas fotos. E é da Tripp também, é a Jona Tripp. É Tripp e TPM. É, é um ensaio duas revistas. É um ensaio duas revistas, especial do Dia dos Namorados. É um ensaio. A gente foi para o quarto com o fotógrafo. Uou! Quem fotografou? O Daniel. O Daniel Aratanji. Ele é muito bom, muito talentoso. Maravilhoso, ótimo, super querido. E aí a gente se entrancou no quarto, eu, o fotógrafo e o Bruno. Ficamos os três lá. A gente tirou tudo. Eu sou muito tímido. Eu sou muito tímido. Para fazer as fotos com ele. Tudo. A Giovana agora está no video show. Que legal que você está no video show. Ah, amassando. E eu falei para a Giovana. Ela fala muito bem. Não, eu fiquei impressionando. Boa apresentadora. Eu fiquei impressionado. Mas você... Eu posso falar disso? Eu fico muito orgulhoso. A bola aqui, ó. Não, é verdade. Ela ainda estava murchaçada. Cara, eu fico muito orgulhoso. Sabe por quê? Eu vi o quanto ela estudou. Ela foi para fora, para Nova York, estudar. Estava fazendo um fono direto. E mais importante do que fono, do que ter estudado sobre a apresentação, é ver ela tão espontânea. O video show está uma loucura, né? E isso está muito gostoso. Inclusive o Bruno beijou. O Otavio... Não, o Otavio se tomou um toco. Olha aqui. A Mônica e essa... Você está assim? Você está abrindo a relação? Não é essa que é. É que algum jornal me fez uma pergunta do tipo... Ah, você ia ficar muito chateada se a Mônica ficasse em cima do Bruno. Eu falei, imagina, se ela quiser, ela pode agarrar ele. Eu falei, amor, vai lá. Vai lá, dá um beijo técnico na Mônica. Missão dada é missão cumprida. Se ela mandar você beijar o Russo, você vai lá beija? Ah, é? Da próxima vez eu vou mandar você beijar o Otaviano. Olha, faz um desafio. Eu tentei, né? É. Ele é um toco do Otaviano. Ele é um toco, você viu? Eu não vou te dar um toco. E por falar em blog, agora a Adriane Galisteu, nossa amiga, é uma mulher de blog. Porque em poucos dias parece que a audiência do teu blog está nas alturas. Eu nem sei se chama blog. Eu falo para as pessoas, se chama blog, site, portal, sei lá o nome que se dá. Porque na verdade não é um blog. É um site. É um site que tem... Que leva o teu nome. É que tem um jeito, um site que tem uma inveja danada do blog. Entendeu como é que é? Eles não se picam. Não, ele quer ser um blog, mas ele não é um blog. Mas ele tem ali tudo que tem a ver com a minha vida. Por isso que eu falo que não é um blog. Porque eu falo muito das coisas que eu acredito, que eu experimentei, que deram certo. Já tivemos mais de 100 mil acessos, eu fiquei super feliz. E é hoje o meu neném, assim. Mas dá um trabalho que você não imagina. Chegou o cara que sabe arrumar tudo no fogão. Ela está aprendendo a mexer no fogão ainda. Ela? Eu. Ela não, ela esquece. Mentira que eu vejo suas receitas no programa de vocês. Na TV a cabo, no Discovery Home and Health. E você está... Você fez aulas. Ele está mandando muito bem como apresentador. São receitas que eu domino, então isso também ajudou. Mas quando você cozinha o passo a passo, olha para a câmera e fala aquilo que você está fazendo, parece que interrompe o processo de cozinhar. Então dava meio que um tilt. Mas eu fui... No final já estava... Mas aí ela dá um kill e aí a Adriane entra e fala... Não. Isso foi um aprendizado para mim também. Eu faria a noite falando com você. Eu estava convidado para o jantar lá em casa já. É? É. Mas eu tenho que levar. O que você quer comer? O que você vai fazer? Isso é bom de massa. Uma massinha? Uma massinha nesse frio. Costela. Costela. Ele faz o... Você podia fazer o arroz de polvo com rúcula. Vou fazer uma coisa nova que eu aprendi. Um estrogonofe incrível. Então eu vou gravar esse estrogonofe incrível. Fechado? Fechado? Compromisso? Vamos gravar o estrogonofe... Olha, Maury, que diferente essa bolsa. Nossa, é bem bonita. Bem diferente da Janaína. Uma das BFF da Joia Bérgamo. E você foi incumbida de organizar tudo isso aqui, que é um festão, né? Fui. Foi incumbida de organizar. Mas para a Joia a gente faz qualquer coisa, né? Porque ela é uma querida. Ela é uma querida. E esse projeto é maravilhoso para ela. E eu fiquei muito feliz de fazer parte desse projeto. A gente tem vários parceiros que fizeram parte desse projeto. como a Cake Design, a Manto Produções. A Caker foi a pioneira. Ela é uma das principais cakes designs do Brasil. Deu muito trabalho organizar a festa da Joia? Quando a gente faz com muito carinho, nada dá trabalho. Anderson de Rize. Tá com o riso mais esbelto. A última vez que eu te entrevistei, você estava um pouco mais cheinho. Agora, magrinho. Você está falando que eu estava mais gordo, é isso? Não, acho que você estava um pouco inchado pelo personagem que você fazia. O funkeiro. Ficava atrás da Tata Werneck. Agora você está mais seco. Eu acho que ele vivia muito triste, chorando. Aí comia. Quando a gente come muito, ele foi engordando durante a novela. Não, estou brincando. Mas aí ele estava fazendo teatro e o teatro emagrece. Cara, é. Eu estou em cartaz com a Toca do Coelho. Estávamos, terminou esse final de semana. Aí teatro, quando eu estou em um processo de aprender um filme, uma peça, eu não curto muito o ferro, entendeu? E no personagem, o palhaço, no caso, me permitia fazer... Mas agora ele vai cozinhar na casa nova, que a joia Bergamo vai transformá-la em uma joia. Aonde você conheceu a joia? Cara, a joia, na verdade, assim, a gente tem um ou outro amigo em comum e a minha mulher tem uma amiga dela, a joia fez a casa dela. A gente entrou em contato com ela, vamos trabalhar juntos, vamos nessa e já está caminhando. Você dá pitaco ou você deixou tudo na mão da joia? Eu dou pitaco, sou chato, cara. Chato, você é um cliente chato. Sou pentelho, mas a joia é o seguinte, ela é uma arquiteta, ela tem um conceito dela que é moderno, maravilhoso, assim, ela faz coisas lindas, projetos maravilhosos. Só que ela também permite que o cliente dê a opinião dele, fala dos gostos dele e ela se adequa, olha, é legal o que você está falando, mas eu acho que não combina com que, de repente, esse planejado, esse piso, mas vamos tentar e tal, ela é super flexível, cara. Vamos continuar aqui na festa do blog, da joia. Você tem Instagram? Você tem Instagram? Você atua? Muito? Tá lá, tô sempre lá. Tem blog, não? Não, blog não. Anderson de Riz, underline oficial, tem uma fotinha minha de Chaplin. As músicas que regem esse programa tem um valor à parte, aliás, um valor muito alto, porque o que o Amaury vendeu de CD não está no GB. Exatamente. E um deles tem uma faixa desse cara aqui, o DJ Igor Cunha. Exato. Qual que é? É a faixa número 7, chama Same Old Song, que na verdade é um remix do Rod Stewart, que eu fiz junto com o Clemente Napolitano. E o Amaury escutou numa festa, ele falou assim, cara, eu preciso dessa música, eu estou fazendo uma compilação. E aí a gente fez o... Masterizou a track, né, e entregou para o Amaury carinhosamente para a gente fazer o CD. Vem a música aí, coloca então, Leandro. Ô Igor, mas você é um DJ que toca um bando de festa, baladas, etc, etc, etc. A música oficial deste programa é a... Keep Camin' Lando. E nós estamos pedindo para alguns DJs... Certo. Remixarem? Isso. De formas diferentes. Certo. E mandarem para a gente. Maravilha. Quero fazer esse desafio a você. Tá fechado. Você mande e nós vamos tocar no programa, fechado? Tá fechado. Para o Amaury e para você a gente faz qualquer, a gente topa qualquer desafio, pode deixar. Fechadaço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.